Música Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo Isaías capítulo 46 Versículo de número 3 Até o versículo de número 5 Isaías 46 e 3 Quem encontrou diga amém Quem não encontrou diga espere aí pastor já estou encontrando aqui Diz o texto sagrado Escutem ó casa de Jacó e todo remanescente da casa de Israel Vocês que eu carrego desde o ventre materno E que levo nos braços desde o nascimento Até a velhice de vocês eu serei o mesmo E ainda quando tiverem cabelos brancos Eu os carregarei Eu os fiz e eu os levarei Eu os carregarei e os salvarei Com quem vocês vão me comparar A quem eu serei igual Amém Vamos orar E pedir ao Espírito Santo que ministra os nossos corações A quem compararemos O Senhor Nosso Deus Pai Santo Nós estamos na Tua presença nesta hora Pedimos ao querido Espírito Santo Que venha falar aos nossos corações Que venha ministrar o coração dos Teus filhos Senhor Fala com cada um Que saiu de sua casa nesta noite para vir ao templo Espírito Santo A revelação está contigo A ministração está contigo Senhor Eu quero simplesmente ser instrumento desta revelação Nesta noite aos Teus filhos que vieram ao templo Fala conosco por Teu amor e por Tua bondade Em nome de Jesus Amém e Amém Podem sentar irmãos O Senhor se revela para Israel Chamando aqui de casa de Jacó Dizendo a eles Do seu companheirismo Da sua amizade De acompanhar como pai Desde do dia Em que foi gerado E é interessante irmãos Que ele fala Depois de explicar um pouco Sobre quem ele era na vida de Israel Ele diz com quem vocês estão me comparando Porque na verdade Eu creio que a forma como Deus se expressa Era bem simples entender Quem está Com alguém desde o seu nascimento Quem acompanha alguém Desde antes de ser gerado Quem está junto Desde o momento que você é gerado É pai É mãe Que está junto Desde os primeiros momentos Desde antes até mesmo Do primeiro Respirar É o pai que está junto E ele faz a pergunta Quem vocês estão me comparando E eu comecei a pensar nisso Essa mensagem Já está há algum tempo No meu coração E eu comecei a pensar O quanto Haverá influência Da visão que eu tenho de Deus De acordo com os relacionamentos Que eu tenho Por quê? Porque Deus Ele Tenta expressar-se para nós De uma forma que a gente possa entender Então ele fala de paternidade Ele fala de amizade Ele fala de senhorio Como o escravo E o seu senhor Ele fala como advogado Ele fala como amigo Isso tudo vai ter uma influência Irmãos De acordo com os relacionamentos Que nós temos Por exemplo Se eu venho De uma paternidade muito ruim Como é que eu vou entender Paternidade divina Às vezes Isto vai influenciar A forma como eu vejo Deus Quem teve um pai maravilhoso Eu não vou pedir para levantar a mão Mas quem Teve um pai maravilhoso Que foi top Quando você fala de Deus como pai Não vai precisar muita explicação Você vai entender exatamente O que Deus deseja de você E esse relacionamento Vai ficar tão fácil Mas como é difícil Às vezes Quando você pensa em Deus Como um pai Se você teve um pai Que foi muito difícil De relacionamento Nem sempre O relacionamento é difícil Só por causa do pai Às vezes a gente também É filho complicado Desobediente E às vezes por isso E às vezes por isso também Se torna difícil O relacionamento Mas A intenção de Deus É justamente Que a gente possa entender De uma forma Sem nenhuma distorção Como é se relacionar com Deus Por isso que Quando ele fala Dele como pai Ele busca Quando o Senhor Jesus Busca uma imagem De uma paternidade A qual ele queria Que fosse referência Ele usa a imagem Do pai Do filho pródigo Quando ele quer falar Um pouco mais Para se entender A respeito de ser próximo De ser amigo Ele lembra justamente Do bom samaritano Quando ele vai falar Sobre pastorado Sobre Deus Como pastor Ele lembra Do homem Que tinha Sem ovelhas E que perde Uma ovelha E que deixa As noventa e nove E vai em busca Daquela uma Até encontrá-lo Então eu não posso Irmãos Ter uma visão Distorcida de Deus Eu tenho uma visão Eu tenho que ter Uma visão clara De Deus Eu não posso Enxergar Deus No meio de uma neblina Sem entender muito A minha visão De acordo com o tempo Vai passando Ela precisa se tornar Mais clara Sobre quem Deus De fato É Amém irmãos Quantos querem Enxergar Deus Melhor a cada dia Aleluia A Bíblia diz Que a vereda do justo É como a luz Da aurora Que vai raiando Mais e mais Até ser dia Perfeito Eu já usei Muitas vezes Essa expressão Em visitas Falando De Deus Para algumas pessoas E falando o seguinte Se você Acordar Meia noite E um minuto De qualquer dia Já vai ser o dia Não vai mais ser O dia de hoje Já vai ser o dia De amanhã Nem que seja Meia noite Meia noite É um novo dia Mas se você Abrir a janela Da sua casa Você não vai Enxergar nada Claro Tudo vai estar Escuro ainda Apesar do calendário Já ter virado Apesar de ser Um novo dia Pode até ser Dia do seu aniversário Pode até ser O dia mais importante Da sua vida Ele já começou E muitas vezes Deus já virou O calendário Da nossa vida Porém ainda Não está muito claro Ainda está Meio escuro Mas fique tranquilo Ele vai raiando Mais e mais Até ser dia Perfeito A revelação Que não está Muito clara Hoje Sobre Deus Ela vai se tornar Mais clara Dia após dia Meus amados Olhem só Eu quero compartilhar Com vocês Essa questão Do relacionamento E das influências Desse relacionamento Quantos aqui Querem realmente Ter Deus como Pai Você já sente isso Deus como Pai Irmãos Entender isso É muito Maravilhoso Nós vivemos Muito tempo Da própria igreja E da própria religião Em que Na verdade Não Não dava para se sentir Muito assim Porque era Uma espécie de Servir A Deus Com medo Da condenação Eu não posso Servir a Deus Com medo da condenação Eu posso Servir Ele E devo Servir Ele Por aquilo Que Ele é Por aquilo Que Ele é Eu não posso Mirar Mirar a condenação Eu preciso Mirar a salvação Porque quem estiver Nele Está predestinado A salvação Quem está em Jesus Está predestinado A ser salvo A igreja Como o corpo De Cristo Ela está Predestinada Para o céu Nós temos Realmente A Bíblia Sagrada Diz em Malaquias No capítulo 1 Versículo 6 Está escrito O filho honra o pai O servo Respeita Seu senhor E se eu sou pai Onde está Minha honra E se eu sou senhor Onde está O respeito Para comigo Eu senhor Dos exércitos Pergunto isso A vocês Sacerdotes Que desprezam Meu nome Mas vocês perguntam Como desprezamos O seu nome Irmãos O senhor Simplesmente Estava dizendo Ao sacerdote De Israel Aqueles que lideravam E diziam Vocês querem Realmente Que eu exerça Paternidade Sobre vocês Que eu exerça Senhorio Sobre vocês Então eu quero Fazer uma pergunta Muito simples Se vocês querem Que eu seja Pai de vocês Onde está A minha honra E se vocês querem Que eu exerça Senhorio Sobre vocês Onde está O meu respeito Meus irmãos Não tem como Esta paternidade Ser só De cima Para baixo A paternidade Tem que ter Resposta Daqui Para lá Também Qual é Pai Que se relaciona Bem Com um filho Que não Retorna Essa honra Da paternidade Essa paternidade Precisa ter Retorno Irmãos Ela precisa Ser retornada Para o pai Por essa razão Deus quer tirar Qualquer imagem Distorcida De paternidade Que nós tenhamos Em nossa vida Para que você Viva na presença Dele Com alegria De filho Amado Aleluia Com alegria De filho Querido Que foi Realmente Conquistado Por esse amor Porque a Bíblia Diz que nós somos Filhos Adotados Por este pai E este amor Dele por nós É um amor Extremamente Superior Aquilo Que a nossa mente Possa alcançar Possa calcular Em Mateus No capítulo 6 Versículo 9 A Bíblia diz Portanto Orem assim Quando vocês orarem Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o seu Seja o teu nome O que Jesus queria Que nós sentíssemos Queríamos Queria que realmente Cada um daqueles Que o conhecem Se sentissem Filhos Do mesmo Pai Pertencentes A mesma Família Debaixo Da mesma Proteção E eu quero dizer A você Que quando nós Estamos debaixo Da proteção Paterna Nós nos sentimos Seguros Nos sentimos Tranquilos Se você Talvez tenha Toda uma distorção Que existiu Na sua vida Com relação A paternidade Como eu próprio Tive Eu tive tantas Distorções Não era Aquele negócio De o pai Está em casa Está tudo bem Não Infelizmente Eu me criei Num ambiente Em que o pai Estava em casa Não está tudo bem Se o pai Está em casa Tem um conflito Tinha problemas Tinha guerras Tinha dificuldades Constantes brigas Constantes problemas Muitas vezes Chegaram em casa Meu pai Chegaram em casa De madrugada Fazendo confusões Às vezes embriagado Então olhe só A visão Que eu tinha Paternidade Irmãos Sabe onde Isso se consertou Se consertou Na igreja Na casa De Deus Foi aqui Que eu senti O conserto Desse sentimento De ser filho De fato E de verdade O pai está em casa Está tudo bem Não tem problema O pai está presente Não tem perigo Que possa me atingir Ele quer que você Sinta realmente Se o pai Está por perto Tudo está bem Quantos podem adorar Ao Senhor Por esta paternidade E esta proteção Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Queridos Eu tenho certeza De que Jesus Queria muito Que cada um De nós Sentíssemos Nos sentíssemos Como filho E ele Trabalha isso Na mente No coração Dos discípulos Das pessoas Que se aproximavam dele Em Lucas No capítulo 15 Versículo 11 Jesus continuou Dizendo certo O homem Tinha dois filhos O mais moço Deles Disse ao pai Pai Quero que o Senhor Me dê a parte Dos bens Que me cabe E o pai Repartiu Os bens Entre eles Quando Jesus Mostra a família Do filho pródigo Mostra pai Mostra irmão E mostra o próprio Filho pródigo Ele está falando Que no reino Na presença De Deus Porque ele compara Aquela família Com ele O Deus Todo poderoso Que é o pai Os irmãos Que fazem parte Desta família De Deus E ele revela Os problemas Que podem acontecer Meus irmãos Aqui No reino de Deus Pode ter irmãos Que não se entendam Mas isso Não muda Paternidade Podem ter irmãos Que as vezes Se desentendam Pode as vezes Até alguém Que se torne Insatisfeito Dentro da casa Do pai Alguém que até Se desvie Se distancie Mas o que Não pode acontecer É quando eu Lembrar do pai Eu lembrar De coisas ruins Quando eu Lembrar do pai Eu lembrar Que lá Não vai mudar Nada Não O filho Pródigo Ele se distanciou Ele foi Para longe Ele gastou Tudo que tinha Mas lá Um dia Quando ele começou A pensar No seu pai Ele começou A ter Lembranças De quem Seu pai Era Quando você Lembra De Deus Quando você Lembra Dos ensinamentos Que você recebeu Quando você Lembra Da sua vida De fé Da sua vida De relacionamento Com Deus O que que vem A mente O que que vem A mente O Senhor Jesus Estava dizendo O que que você Lembra De Deus Será que nós Lembramos De regras De obrigações Será que nós Lembramos De mandamentos Será que nós Lembramos De uma lista De coisas Que não se Pode fazer Será que é isso Que vem a mente Quando nós Lembramos De quem O pai De quem Deus é Ou será que tem Mais do que isso Aleluia O que que tem Quando nós Lembramos de Deus O filho pródigo A Bíblia diz Que quando ele Lembrou do pai Ele lembrou primeiro Qualquer Trabalhador Da casa Do meu pai Está melhor Do que eu Agora Ele lembrou Da casa Do pai Como um lugar Onde tudo Era melhor Do que o que Ele estava Enfrentando Agora Meus queridos Irmãos O Espírito Santo Nós vivemos Tempos E a gente não sabe Onde tudo Vai nos levar Nós não sabemos Se haverá tempos De crises Espirituais De problemas De fraquezas De perseguições Ou de dificuldades Mas uma coisa é O pai tem que imprimir No seu coração Sentimentos de que Na presença dele Sempre Será melhor Tem que ser imprimido No coração De cada crente De cada pessoa Que lhe serve Que na presença dele Sempre será melhor Mesmo que esteja Se distanciado Qualquer filho De Deus Que pode sim Se distanciar Mas lá na mente No coração dele Precisa estar Esse sentimento Não Eu estou aqui Mas na casa Do meu pai É bem melhor Do que tudo isso Que eu estou vivendo Do que tudo isso Que eu estou enfrentando Por que que isto aconteceu? Porque foi imprimido No coração Daquele filho Um sentimento real De paternidade Por isso Jesus usa esta história Para dizer assim Como é que você se relaciona Com Deus Qual o relacionamento Que eu tenho tido Com esse pai Eterno Com esse pai celeste E o Senhor Jesus Diz o seguinte A dificuldade Dele Que ele estava enfrentando Gerou nele Um sentimento De lembrança E de recordação E ele correu De volta Para perto do seu pai Jesus estava dizendo Meus Meus amigos O melhor lugar Que existe É perto do pai Eu não sei O que você está enfrentando Eu não sei Quais as dificuldades Que as vezes você enfrenta Eu não sei Quais são as dificuldades De relacionamento Mas eu quero dizer a você Na presença do pai Ainda continua Sendo o melhor lugar E isso não vai mudar Aleluia Isso não vai mudar Porque o melhor lugar Para qualquer pessoa estar É na presença do pai Jesus mostra isto E Jesus queria Realmente Que nós pudéssemos Ter esse sentimento A quem me comparareis Se você comparar Jesus Ao pai Que você teve Pode haver Recordações ruins Mas eu tenho algo Para profetizar Sobre a sua vida Tudo Pode mudar Se você descobrir Realmente Que tipo de paternidade Que Deus Quer entregar a você Que tipo de paternidade Que Deus Quer que você compartilhe Na presença dele Queridos Malaquias está dizendo O filho honra o pai E o servo respeita O seu senhor Se eu sou pai Onde está minha honra E se eu sou senhor Onde está o respeito Para comigo Segundo lugar Primeiro Queremos Precisamos de um Deus Como o pai E é isto que ele quer Ele quer Exercer paternidade Sobre nós E quando nós falamos De paternidade Nós falamos de correção Nós falamos de afeto Nós falamos de proteção Nós falamos de direção Nós falamos de compartilhamento Nós falamos de diversas coisas Que acontecem com a paternidade Irmãos A minha vida Não pode ser uma vida Meramente religiosa Tem que ter coisas mais profundas Que me envolvem em Deus Queremos Deus como Senhor A Bíblia Sagrada diz Vocês me chamam de mestre De Senhor E fazem bem Porque eu sou Precisamos entender Que Deus é tudo isto junto Ele não deixa De ser Senhor Porque é Pai Nem de ser Pai Porque é amigo Nem de ser Juiz Porque é advogado Ele é tudo isto junto É um conjunto de coisas Meus queridos irmãos O Senhorio De Cristo Ele não Se separa Da sua paternidade Mesmo que eu tenha Um Pai excelente Maravilhoso Mesmo que eu tenha um Pai Que me abraça Que brinca comigo Que as vezes na sala Você tem lembranças De recordações De um Pai Que as vezes você até Montava sobre ele Para brincar na sala Mas isso não tirou de você O respeito e a honra Deste Pai Como aquele que tem governo Sobre a casa E autoridade sobre a casa É bom lembrar De coisas próximas De um Deus maravilhoso Que senta com você Que conversa Que ouve a sua voz Mas que nunca vai perder Autoridade sobre a sua vida Você se submetendo a ele Dizendo Senhor Tu és maravilhoso Como Pai Mas eu tenho prazer De te servir Eu tenho prazer De andar na sua presença Amém meus irmãos Não é um Pai Tolerante Que não está nem aí com você Que não quer saber Onde você foi Onde você vai O que está acontecendo contigo Não irmãos Você não tem aqui Um Pai Que não está preocupado Com você Você tem aqui Um Pai Que quer saber Com quem você anda Quem são suas amizades Quais as influências Que esta amizade Traz sobre você Você tem aqui Um Pai Que está preocupado Com você Se não foi assim Que você foi criado Deus quer mudar Essa visão Que você tem De relacionamento paterno Aleluia Sabe É muito ruim Quando O Pai Não se preocupa Com seu filho Não pergunta nada Sobre ele Não quer saber Quem são seus amigos Será que nós estamos querendo Essa paternidade divina Um Deus que não Pergunta por mim Que não se preocupa Como eu estou Será que eu estou querendo Essa paternidade divina De alguém que não se mete No meu particular Não Isso não vai acontecer Deus quer Compartilhar com você A sua vida Os detalhes Da sua vida Porque ele sabe Muito bem Como a própria Bíblia Diz que As más companhias Corrompem os bons costumes Isto é linguagem paterna É linguagem paterna As más companhias Corrompem os bons costumes Mesmo que Um pai Gaste com um filho Tempo Ensino Que esteja junto Que imprimiu no coração dele Coisas boas Mas de repente Pelo tipo de amizade Que se tem Isso tudo pode se corromper E pode se estragar E todo serviço Pode ser perdido Deus não quer perder O serviço Que ele fez na sua vida Amém? Ei O que ele investiu em você Não pode ser perdido O que ele investiu em você Na sua restauração Na recuperação Das suas emoções Na recuperação Do seu caráter Na recuperação De quem você é Como pessoa Deus não vai perder Por uma amizade Deus não vai perder Por quem você está Andando junto Então ele te chama Em particular E diz Ei Por favor Volta pra mim Porque o que está acontecendo Com você Vai te prejudicar Eu não posso deixar você Desta forma Meus queridos Então ele se torna Senhor Para comando Para domínio Para governo Você me chama Senhor e mestre De fato eu sou A Bíblia Ela nos leva a entender Precisamos entender Que Deus é tudo isto junto Como conviver Com o Senhor Que é amigo Eu falei aqui No culto anterior Interessante Porque O Senhor Jesus Diz assim Meus amigos Vocês são meus amigos Se fazem o que eu Lhes ordeno Algum amigo Ordena alguma coisa Para outro Ou o amigo pede O amigo pede O amigo não ordena Quando Jesus está dizendo Vocês são meus amigos Se fizerem o que eu Ordeno O que eu mando Ele está dizendo o seguinte Olha A minha amizade Não tira de mim O Senhorio Não tinha de mim Não tira de mim A autoridade Meus irmãos A mesma coisa Daquele patrão Que chega para você E diz assim Rapaz Eu não tenho você Como um empregado Você para mim É mais do que um empregado Você para mim É um amigo Aqui tem um empresário Aqui que é o irmão Edilson Daí o irmão Edilson Chega para o empregado Ele diz Cara você não é como um empregado Você é um amigo Para mim Aí no outro dia Quando o meu Edilson Chega na empresa Esse cara está sentado Na mesa dele Na cadeira dele Com o pé em cima da mesa Por causa da declaração Que o meu Edilson fez De amizade Meus irmãos Deus não quer Que você perca A visão Do que é amizade E do que é senhorio Muitas pessoas Querem uma graça Uma graça Que a pessoa Fique tão à vontade Tão à vontade Que ele não tenha Mais compromisso Nenhum com Deus Que ele não tenha Mais nenhuma responsabilidade Com as coisas espirituais Que ele não tenha Mais nenhum compromisso Com a chamada de Deus Com a evangelização Que ele não tenha Mais nenhum compromisso Com a vida espiritual Com a santificação Não Quando Jesus disse Eu não vos chamarei Mais servos Mas vos chamarei Amigos Ele estava Não estava dizendo Que ele não era mais senhor Ele estava dizendo Eu vou levar vocês Para um outro nível Mas não esqueça Que mesmo Jesus Sendo seu amigo Que senta na mesa Com você Ele não vai deixar De ser senhor Da tua vida Senhor da tua casa E senhor da tua vontade Meu irmão Aleluia Quando vocês estão entendendo Que o Espírito Santo Ministro É o nosso coração Em nome de Jesus Eu não posso esquecer Que mesmo que ele seja Meu amigo íntimo Ele continua sendo Senhor da minha vida Senhor da minha casa Senhor da minha família E eu me submeto Ao senhorio dele Só amigos Só amigos Irmãos Ficam sabendo Tudo um do outro Jesus estava dizendo Para os seus discípulos Já não chamo vocês De servos Porque o servo Não sabe O que o seu senhor Faz Mas tenho chamado Vocês de amigos Porque tudo O que eu ouvi De meu pai Eu lhes dei a conhecer Primeiro Jesus usa a expressão Que o servo Não sabe nada Do seu senhor Depois ele diz Amigo sabe Tudo Um do outro Jesus não quer Pessoas aqui dentro Que não saibam nada dele Que não conheçam A vontade dele A direção dele O propósito dele Ele quer revelar Tudo a você Ele quer revelar Tudo a mim Ele não quer Que eu seja Alguém que não sei Para onde estou indo E o que estou fazendo E onde eu vou parar Não Ele quer revelar Tudo o que Existe Oculto em Deus Ele quer revelar Para a sua igreja Para o seu povo Para aqueles Que se tornam Íntimos dele E ele não tem Amigos que não Traga para a sua Intimidade Irmãos Desde que o véu Se rasgou No dia em que ele Foi crucificado Ele disse Ei Acabou a separação Eu trago vocês Para a intimidade Do meu pai Quantos querem Entrar nessa intimidade De Deus Ele tem Intimidade Para a sua vida Em nome de Jesus Ele trouxe Para nós Aleluia Queridos Ele trouxe Para nós O que poderia Ver de melhor No céu Ele trouxe Presença Do Espírito Santo Em nosso meio Isso tudo É para ser Compartilhado E desfrutado Pela igreja Do Senhor Quantos aqui Já foram batizados Com o Espírito Santo Levante a mão Quantos Quantos ainda Não são batizados Com o Espírito Santo Levante a mão Os que não são batizados Eu quero dizer a você Jesus Quer trazer Você Para uma intimidade Maior Vocês são meus amigos Tudo que o pai me deu Eu quero entregar a vocês Ele disse Tudo o que o pai Deu Eu quero que vocês Compartilhem Que vocês Desfrutem Quem foi o primeiro A ser Cheio do Espírito Santo Na graça Foi ele Foi ele A Bíblia diz Que ele Foi Fez as obras De Deus Cheio Do Espírito Santo Ele leu No profeta Isaías Dizendo O Espírito Do Senhor Está Sobre mim Então o primeiro A ser cheio Do Espírito Santo Na graça Foi o próprio Jesus Então ele estava dizendo Ei Este segredo meu Eu quero passar a você O que ele fez com os amigos dele Encheu Seus amigos Do Espírito Santo E ele quer encher A igreja Com o Espírito Santo Todos Indistintamente Não há ninguém Aqui neste ambiente Que não possa Desfrutar Do que eu Desfruto Porque não existe Ninguém inferior Nesta comunhão De intimidade Com Deus Segundo lugar Deixa eu terminar aqui Irmãos Temos Um advogado Para com Deus O Pai Diz a Bíblia Meus filhinhos Escrevam Estas coisas Para que vocês Não pequem Se contudo Alguém pecar Temos um advogado Que defende A nossa causa Diante do Pai Jesus Cristo Aquele que é Justo Ele mesmo É o sacrifício Para o perdão Dos nossos pecados Não somente Pelos nossos Mas pelos de toda A humanidade Meus irmãos João disse Que eu escrevi Essas coisas Para vocês não pecarem Então a Bíblia A palavra de Deus Está escrito Para que a gente Não peque Para que a gente Não erre Mas ele estava Dizendo assim Eu sei que Nós como seres humanos A gente Pode errar Nesse momento Em que Nós erramos Ele está dizendo Eu estou junto Do Pai Junto do Pai De plantão Para qualquer momento Que aconteceram Os acidentes De percurso No momento No momento Que o acidente De percurso Acontece com você Não é o diabo O primeiro Aparecer O primeiro Aparecer É Jesus Se você quiser Quanto mais Eu demoro Mais o diabo Encontra espaço Para me acusar E para tirar De mim A minha paz A minha alegria A minha comunhão Com Deus E a minha persistência Em Deus Mas quanto mais Próximo eu estou E quanto mais Eu entendo Quem Deus é Quanto mais Eu entendo Quem Jesus é Eu não estou falando De um advogado Irmãos Que vai advogar A causa de pessoas Que persistem No erro Do pecado E que querem Ter uma prática De vida Uma prática No pecado Não Mas eu estou falando De um advogado Que está pronto Para defender A nossa humanidade Você Como servo De Deus Talvez cheio Do Espírito Santo Aceitou Jesus Se arrependeu Foi batizado Nas águas Mas como você Não recebeu Asas Para voar Para o céu Você continua Andando na terra E por isso Acidentalmente Você vai errar E talvez você Vai pecar Mas eu tenho Uma notícia Boa para te dar Antes de Satanás Vim te acusar Você tem um advogado Dizendo Pai Pai Eu paguei Um preço Por ele Eu paguei Um preço Por ele E o preço Foi de sangue Por esta razão Você não Vai viver Com uma mente Pesada Contaminada Cheia de acusações Porque não É para isso Que o Senhor Nos chamou Para vivermos Uma vida De acusações E de pensamentos Pesados E de uma vida Sem paz E sem comunhão Pelo contrário Você tem hoje Um advogado Que está junto ao Pai Por você Nesse momento E talvez Hoje mesmo Ele já citou Teu nome Diante de Deus Aleluia No momento Da tua fraqueza Oh glória Queridos Ele Quando é nosso Advogado Não está ali Como um defensor Público Obrigado A estar ali Não Ele está ali Como alguém Que Comprou A tua Causa Ele não está Como um defensor Público Que foi Determinado Que esteja ali Não A Bíblia diz Que ele próprio Ele próprio O próprio Jesus Ele disse Ninguém me forçou A fazer nada Eu fiz voluntariamente Voluntariamente Eu fiz E para terminar Ele é nosso pastor E eu quero dizer a você Nessa noite Hoje Irmãos Quando a gente Pensa em pastorar Em pastoreio A gente sempre vai imaginar O pastor da igreja Mas quando a Bíblia Fala sobre pastor E Jesus falou sobre pastor Ele estava falando Da profissão Mais conhecida Em Israel A profissão pastoral Era uma profissão Conhecida Porque Israel Era criador de ovelhas Tinha muito pastor Tinha pastores Que abundantemente Nos campos de Israel Tinha muitos pastores Então quando falava De pastor Israel Era fácil de compreender isso De entender isso Para nós Talvez seja um pouquinho Mais complicado Para entender Mas Jesus querendo bem Que a gente entendesse isso A Bíblia diz Que ele falou Em Lucas 15 Versículo 4 e 5 Qual dentre vós É o homem Que possuindo Sem ovelhas E perdendo uma delas Não deixa No deserto As noventa e nove E vai em busca Da que se perdeu Até encontrá-la Achando Põe-na sobre o ombro Cheio de júbilo Volta para casa Eu estive lá em Belém Tive a oportunidade Em Belém Eu A minha esposa Fomos lá Entramos dentro das cavernas Onde os pastores ficavam E o guia Que estava conosco Ele disse o seguinte Para a gente Ele falou assim Os pastores não eram Bem-vindos Nos lugares Não eram bem-vindos Nos locais Nas vendas Nos comércios Não eram bem-vindos Porque Eles tinham um cheiro Forte de ovelha Muito forte Então Eles não eram Pessoas que tinham Muita boa Relacionamento Na cidade E ele disse o seguinte O pastor Ele tinha umas coisas Que era só dele mesmo Só ele sabia Como tratar Irmãos E só pastor Sabe Como tratar Só Deus sabe Como trata Com cada um de nós Amém Deus tem a sua forma De tratar contigo De tratar comigo É bonito ler a história Dessa ovelha Não é? Esse guia que estava lá Ele disse É bonito ler a história Do pastor Que tinha cem ovelhas E uma se perdeu E ele foi buscar Aquela ovelha E ele disse Mas tem um processo Que não está escrito aqui Que é um processo Particular do pastor Porque Uma coisa preocupou O pastor Por que a sua ovelha Se perdeu? Por que ela saiu Do aprisco? Por que ela se distanciou? Por que ela saiu Do grupo? Alguma coisa Levou ela a isso Então o pastor Precisa trazer ela De volta Para ele Quando a Bíblia diz assim Eu Sou o Deus Que firo E eu Sou o Deus Que saro Por que ele vai ferir Se ele mesmo Tem que sarar? Então é melhor Nem ferir Mas ele estava falando Na linguagem De pastor Dizendo o seguinte Esse guia Falou para nós o seguinte Esse pastor Quando ele pegou Essa ovelha Voltou para casa E fez a festa Depois tem um processo Particular Entre ele e a ovelha Quantos querem Que Deus tenha Um processo particular Com você? Esse pastor lá Ele disse que ele Pegava a ovelha Depois que ela Achava ela Ele fica feliz Porque achou Mas ele está Preocupado com ela Porque ela pode fugir De novo Então ele diz Eu vou ter que criar Uma intimidade maior Entre eu e essa ovelha Ele pegava E quebrava A perna dela Eu firo Depois dele ferir ela Ele amarrava Na perna dela Uma cana E ela não conseguia Caminhar O que ele fazia? Ele carregava ela Durante semanas Semanas Ela não andava Correr banho Andava com o pastor Aquela ovelha Nunca mais Ia se perder Irmãos Porque ela Recuperava No pescoço Do pastor Sendo carregada Por ele Então eu quero Dizer a você Depois de alguns Processos De fraqueza Nem sempre Ele cura As vezes Ele enferma As vezes Depois de ele Te encontrar Te restaurar Te trazer De volta Ele diz Agora Eu vou fazer algo Que vai mudar A tua vida Você vai se tornar Tão íntimo Meu Que nunca mais Cuidado Amizade Amizade Que você precisa Não tira dele O senhorio Eu quero dizer A você O mesmo senhor Que senta Com você Como amigo E diz Abre jogo Conta pra mim Porque nós somos Amigos íntimos Depois Ele brata Do céu Como voz De trovão E faz você Ir pro teu cantinho Esse mesmo amigo É o mesmo Que fala Com voz De trovão Ele não Perde Não tem Diferença Amizade De Deus E o poderio De Deus Continua a mesma Coisa Em nome de Jesus Eu quero que você Entenda nessa noite Que relacionamento Com Deus Tem muitas faces Talvez você Estou precisando Agora de um Deus Amigo Beleza Ele é esse Deus Amigo Que eu ouvi você Você está precisando De um Deus Pai Porque agora é hora De colocar sua cabeça No ombro Chorar Contar tua história Esse Deus Pai está aqui Mas de repente Você precisa De um Deus Muito mais Do que Pai Muito mais Do que Amigo Porque você não está Precisando simplesmente De uma amizade De conversa Não Você está precisando De uma ação Que mova Alguma coisa Que é impossível Ser movida Por pai Ou por amigo Então esse Deus Senhor Todo poderoso Ele está aqui Nessa noite Para se manifestar A você A sua casa A sua família Se você precisa De um advogado Ele está aqui hoje E eu quero dizer a você Advogado de acusação Aqui na terra Às vezes ganha Mas de Jesus O advogado de acusação Não vai ganhar Ele te defende Ele ganha essa causa Eu quero que você fique de pé agora Porque eu quero orar Porque eu quero orar Em nome de Jesus Aleluia Eu quero orar Por você Que está aqui Nessa reunião Eu não sei O que se passa No seu coração Eu não sei O que você está Enfrentando O que você está Vivendo nesses últimos dias Mas eu sei De uma coisa Quando o Senhor Se revelou Dizendo assim A Moisés Senhor Quando eu chegar lá O que eu digo Para o povo A teu respeito Quem que eu digo Que tu és Ele disse assim Vá lá e diga a eles Que eu sou Te enviou Então ele é tudo O que você pensar E tudo o que você precisar Eu quero orar por você Agora em nome de Jesus Eu quero que você Abra o seu coração Nessa noite E diga Senhor Eu preciso de ti hoje E diga o que você Está precisando Deste Deus Porque esse Deus Exatamente se torna Nessa Nessa multifaces De Deus Ele se transforma Naquilo que você Está precisando Exatamente Neste momento E se eu fosse Falar em tudo Que Deus É capaz De se tornar Por nossa causa Nós iríamos Passar aqui Muito tempo Falando de quem Deus de fato Ele pode se tornar Para cada um de nós Levante as suas mãos Para o céu Comigo Para orar ao Senhor Aleluia Deixa ele segurar Nas suas mãos O salmista Falando de pastor Porque ele era pastor Aleluia E ele devia ser um pastor Muito top Ele disse O Senhor é o meu pastor E nada Me fará falta Nada fará falta Se o Senhor O teu pastor Estiver por perto Se ele te pegou Nesses últimos dias Por causa de alguma rebeldia E andou quebrando Sua pata Sua perna E dizendo Ei, para aí Você está ferido Mas eu não vou te deixar Eu vou te carregar Comigo Te prepara Para se tornar Mais íntimo Dele Depois de algumas rebeldias Nossas Irmãos Aí fora É o abandono Na presença dele Não Na presença dele Depois de alguma rebeldia Vem intimidades maiores Deus está te chamando Para uma intimidade maior Aleluia Vamos estar orando Neste momento Ao Senhor Pai Nós oramos a ti Nessa hora Pai Junto com os teus filhos Que aqui estão Mesmo que os teus servos Que aqui estão Não tenham conhecimento Definido De uma amizade Como a que o Senhor Oferece a nós Mesmo que A nossa paternidade Aqui na terra Tenha sido deficiente Cheio de problemas E de dificuldades Senhor Mas nós conhecemos Um Pai Que realmente Estabelece na nossa vida Paternidade real Verdadeira Paternidade Senhor De duas vias Que o Senhor Nos ensina E nós Retribuímos a ti Em honra Em alegria Por termos sido Recebidos como filhos E te chamamos De Pai De Pai De Pai De todo o nosso coração Aleluia Vem encher o coração Do teu filho Nessa noite Senhor Da alegria Por esta paternidade Da comunhão Por esta paternidade Vem abraçar agora Como amigo Senhor O teu filho Que vem a esta reunião Que talvez esteja Enfrentando Os seus momentos Difíceis Abraça Como amigo E diga Eu vou caminhar Contigo Meu amigo Eu vou caminhar Do teu lado Aleluia Para aqueles Que estão precisando Do extraordinário Mostra o teu senhorio Nesta noite Senhor E revela O teu filho Revela O teu servo Que o Senhor Tem domínio Sobre esta situação Nós oramos Nós oramos agora Deus Nos dá uma visão Mais clara Do senhor Nos dá uma visão Mais plena Daquilo que tu és Para cada um de nós É o que nós oramos Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Adore com esse louvor Tu não és tudo Que eu sou Oh Espírito Santo De Deus O teu poder Tu és Aleluia Em teus braços É o teu lugar Estou aqui Estou aqui Aleluia Só quem ama Sua presença Adore de todo o coração Seu sorriso É vida Em mim Eu sigo De todas as mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais Tudo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus Aos teus céus Aos teus pés Me lembro Pois a tua glória Quero ter Quero ter Quero ter Tudo que eu exerro é te ver Me voar-me mais perto Me voar-me mais perto Tua majestade E mais perto Onde eu te encontro Outro Do lugar secreto Do lugar secreto Que Deus abenço Ela é Ela é Aquilo que aparenta Coisa Coisa os irmãos Não são resultados Imediatos O Espírito Santo Está trabalhando em nós Nosso caráter Nosso conhecimento Dele E que isso possa crescer No seu coração Em nome de Jesus Deixe o Espírito Santo Moldar você De acordo com o propósito E a vontade dele Amém Meus irmãos Levante as suas mãos Para o céu Aleluia Meu desejo Que Deus abençoe Sua casa Meu irmão A sua vida Nesse tempo de crise Que Deus guarde O emprego Que Ele te deu Para sustentar A sua família Que aquela porta Não feche Porque você Está trabalhando lá E porque Deus É na tua vida Que o Senhor Guarde aquele ambiente Que o Senhor Guarde a empresa Que você administra Para Deus Que haja prosperidade Naquele ambiente Porque as mãos De Deus Estão com você Naquele lugar Que o Senhor Guarde o veículo Que você viaja Todos os dias E que a graça Do Senhor O amor de Deus A comunhão Do Espírito Santo Seja sobre todo O povo de Deus E todos digam Amém Vão em paz Queridos O Senhor Nos acompanha Em nome de Jesus Tenha uma semana Abençoada Irmãos O Lamb Igreja Oджisfador O active O volume Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto